E olha a opção que você tem pra presentear, são latas de biscoitos importados que você encontra aqui na Canguru Supermercados. Muita variedade! E o Chico essa semana resolveu fazer uma grande promoção nesse aqui, esse aí é o Dunkake. Dunkake, R$3,59 a lata, biscoito importado de Dan Marques, R$3,59. A partir de R$3,59 você já leva. Agora vem pra cá que a gente vai passar preço aqui na parte de bebidas. Tem muita variedade pra você abastecer a sua ceia nesse final de ano, hein? A gente vai falar de um vinho português, que é o Calamares, um vinho de mesa. Você encontra aqui por quanto? R$4,99. Vinho português Calamares Rosé, R$4,99. Olha, R$4,99. Agora aqui a gente tem vinho do Porto, quanto? Corval, R$9,99 a garrafa. Vinho do Porto, R$9,99 a garrafa. Bom, agora continuando na parte de bebidas, vem pra cá que a gente vai falar aqui de um champanhe que tá com promoção, que é o espumante Perlage, é isso? Perlage da Saltão, R$1,89 a garrafa. Meu Deus, R$1,89 dá pra comprar, pra você presentear muita gente, pra até fazer uma cesta de Natal com aquelas latas de biscoitos importados. Mais os panetones que tá na promoção. Aqui você vai encontrar tenda, tudo que você precisa pra sua ceia, aqui no Canguru Supermercado você encontra. Porque aqui são mais de mil ofertas diariamente, todos os dias. Se você vier pra cá, você vai encontrar mil ofertas todos os dias. Um estacionamento amplo pra você vir, ficar à vontade. Um supermercado imenso, onde você vai gastar muito pouco e vai abastecer a sua mesa nesse final de ano. E a promoção deles é até sábado. Eles estão de segunda a sábado, das 8h às 21h. E domingão também, esperando você, das 8h às 13h. Rua Antônio de Barros, 285, aqui no Tatuapé, com estacionamento amplo. É isso, Chico? Canguru Supermercado das mil ofertas no Tatuapé. Não percam, hein? É isso aí, vem. Canguru!